M.H.Rap novamente O herói da vizinhança Homem-Aranha Vai ter a chata E vou finalmente pra longe de casa Esquecei da city, é dia de tripa E parti pra Europa junto com os pars Inventa o perigo e meia ilusões Eu não posso cair, eu não vou me entregar Se for preciso eu pulo no perigo Mas se eu cair eu pretendo É a hora de crescer e de amadurecer Eu posso mostrar pro mundo que agora eu sou capaz Mas esqueci de você, lembra me faz viver Se sua fé está em mim sou infinitamente mais Eu sou apenas um nerd do clãs que é uma vizinhança Meu deveria deixar tudo em segurança Arakeny de biótipo raro, novo vingador Eu sou o Homem-Aranha Aquele que bate entre combate Não que chega na cena e apanha Se o sensor aranha estiver ativado Desvio dos golpes e aí você dança Rap tá pegando atirar meme, fala aí Quando isso acabar vou ter uma conversa contigo Eu comprei sorvete, me tirou daqui Cê merece, é bandido Trabalho em equipe, sozinho não O nerd da cadeira já tá do meu lado Peguei o escudo do capitão E o Homem de Ferro achou esse irado Mas de ferralho que eu apareço Não dá pro falcão e nem pro invernal O Homem-Formiga não assiste filme Império contra-ataque é mó filme legal O Flash me chama de Pinto Parker Roubei o seu carro só pra dar um rolé Disparando as teias na gangue do Shocker E mostro pra butra quem o Aranha é Nova inteligência, fala aí cara Cálculos gringas só chama a Edith Sou sucessor do Império do Star Cara, em morte soubito, o que eu te disse? E o primeiro passo é... Tirar umas férias com a MJ Nada de festas, esquece o DJ Paris é o ponto que eu mais amegrei Só reuni ela no topo da Torre Eiffel Uma dália negra e aquele beijão sincero Tudo que eu mais quero é levar ela pro céu Enquanto eu disparo as teias Sem ter um destino certo Mas os elementos surgem e isso é como um mistério O Nick não chama o Thor e a Capitã Só eu me ferro Me dê um novo traje que eu oculto Sua identidade só de maca com o noturno É sacanagem, né? É sério O mistério é um impostor Dessa vez você não vai me enganar Não, não Se é real ou ilusão Eu não vou me importar Que meus instintos me levem na direção Ye, ye, ye Right there Shazam Eu vou finalmente pra longe de casa Cansei da city, é dia de tripa E partir pra Europa junto com os pars E vem de um perigo e meio ilusões Eu não posso cair, eu não vou me entregar Se for preciso eu pulo no perigo Mas se eu cair eu pretendo parar É hora de crescer, de amadurecer Eu posso mostrar pro mundo que agora eu sou capaz Me esqueci de você, lembra-me faz viver Se sua fé está em mim, sou infinitamente má Mas se eu cair, lembra-me faz viver